A gente vem na Amazônia Com o sonho de pegar um açu Para isso é importante você ter uma tralha boa E iscas que realmente fazem a diferença No dia de pescaria Rio Aracá Fizemos uma parada para o almoço A galera está ali, os guia estão ali preparando o nosso almoço A gente está aqui deitado em uma rede, em uma resenha Os botes estão aí parados Tiagão está aqui Vendo as fotos dos peixes Marinaldozão aí É o homem que pega peixe é ele Está aqui o Sol Leandro Vulgo o véi do rio agora Véi da mata Pai da mata O nosso guia Ali o Xará, o Sandro, guia dos caboclo aqui O Naua O Naua ali, o outro guia E aqui está o Laçada E aqui a galera aguardando Bora, bora Simbora, né? Bora Bora aguardar o almoço É nóis, hein? Mais tarde tem Lá no que vem Tamo junto de novo, hein? E aí, resenha, simbora Vamos lá E aí, olha grandão agora rupiou, ele sentiu o ferro agora entrou era essa que ele queria seu zaza desce, não pula não você viu que eu segurei, não joguei e deixei não, você é parceiro meu amigo você é parceiro você é parceiro meu amigo uma pancada linda daquela tinha que deixar dar uma rachacaiada papai do céu, o coração rupiou brinca com peixe lupacão o que é com peixe? lupacão pera ai, me dá ai levanta, levanta, levanta glória a Deus é nóis garoto, agora saiu o paca estravasa é nóis seu zaza boa tira o grito da garganta tia ganha ahhh iiii mas tem mais ai conversado em é aqui que eu vou pegar o peixe para me mostrar para a posteridade tchau tchau de novo tchau tchau e que tira a minha chance comigo bem lupmarkt mel a gente vem na Amazônia com o sonho de pegar uma sul para isso é importante você ter uma tralha boa e iscas que realmente fazem a diferença olha só o tamanho dessa nave olha a isca isquinha Ripper da CCM dando um show aqui na Amazônia olha que peixe lindo galera que monstro vamos dar vida ao peixe depois das fotos só tenho a agradecer ao papai do céu que nos deu a oportunidade de capturar esse lindo pacaçu olha que peixe lindo galera esse peixão aqui eu vou dedicar para aquela pessoa que ficou lá trabalhando segurando as pontas para eu estar aqui nesse momento de diversão meu amor esse peixe é para você vamos lá e agradecer ao meu parceiro Tiago pela disposição sempre de nos ajudar estamos auxiliando aí a gravar a fazer as fotos vamos lá vamos dar vida ao peixe bota o pacão na água encosta aqui Tiago mostra esse peixe de pé quando você quiser quando você quiser quando você quiser olha é galera é uma emoção indescritível é por isso que eu falo para vocês vale a pena vir pescar aqui princesa alícia vou deixar o contato aqui embaixo para você também viver essa emoção e se você tiver a oportunidade de pescar com um guia seus azar meu amigo é um dos melhores se não for o melhor de toda a operação então você fica a dica fala assim ó ué se eu quero pescar aí mas eu quero seus azar na minha embarcação o homem sabe onde mora o peixe está ali no final ali olha só de boa escutando a história mas sabe botar mas sabe botar você em cima do peixe viu é só agradecer a Deus vamos continuar batendo isso que aqui vem mais amém 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri